Hoje eu vou comprar pokémons de um real, mil reais e até mesmo dez mil reais. E eu quero descobrir qual deles é o melhor. Ai caramba, cara, o que eu tô fazendo no meio do deserto? Que isso, cara? Eu acabei de acordar e eu tô literalmente no meio do deserto, cara. E peraí, cadê meus pokémons? Eu não acredito nisso, cara, eu tô sem nenhum pokémon. Ah não, cara, logo hoje... Ah, velho, tanto dia pra acontecer isso comigo foi acontecer logo hoje. Eu tô literalmente sem nenhum pokémon. Mas pelo menos a minha carteira tá aqui e... Ah, eu tenho um real. Ah, cara, o que será que fez isso, cara? Eu perdi tudo, tudo. Eu tô muito longe de casa, cara. Eu teria que andar pelo menos algumas horas pra chegar em casa de novo. Ah, velho, quem foi o filho da mãe que fez isso comigo, cara? Ah, não. Eu já sei quem fez isso comigo. Qualquer coisa de ruim que acontecer comigo foi o Zef. Ele é o meu inimigo. E cara, ele adora fazer o caos pela cidade. É literalmente um pestinha. E sinceramente, eu não sei como é que eu vou conseguir derrotar ele agora. Provavelmente ele conseguiu meus pokémons. E meio que eu tinha gastado mais de 10 mil reais com o meu time. Sim, eu gastei toda essa quantidade de dinheiro. Era um time realmente bom que eu ia usar no torneio pokémon. Mas eu acho que a gente vai ter que se virar com um real, cara. Um real pra derrotar um time de 10 mil reais, cara. Isso vai ser muito difícil. Mas uma coisa que eu posso fazer, cara, é tentar ir construindo o meu time até lá. Eu só precisaria achar algum pokémon que desse pra gente comprar com uma moeda de um real. É, parece pouca coisa, mas eu tenho certeza que deve existir alguma loja que pode vender pra gente. Só não vai ser aqui perto da prisão, é óbvio. Tem que ter alguma loja aqui perto que talvez venda pra gente um pokémon bem baratinho. E olha só, cara. Parece que aqui na rua tem algumas vendas, cara. Eu nem andei tanto no deserto, tanto que tá ali a prisão. E eu achei algumas tendinhas. Parece que tem uma venda de cenoura. E aqui... Amigo, você tá vendendo pokémon? Você não tá vendendo? Tô vendendo abacaxi. Nossa, que cara ignorante, cara. Caramba. Mas tá, eu entendi. Você tá vendendo pokémon. Ah, inclusive, quanto é que tá custando? Tá tudo de graça, ó. Se não, eu não tava vendendo. Ah, ô, papai. Isso é engraçado, hein, cara. Isso é bem estúpido, hein. Mas quanto é que tá custando o centrete? Essa tranqueira aí? Isso, cara. Não fala assim do centrete, não. Quanto é que tá custando? Um real. Um real? Sério? Cara, eu vou querer um centrete, vai. Mas pra que você vai querer esse tranqueira, uai? Cara, confia em mim. Eu só quero um centrete, vai. É entregue, uai. Tá aí, muito obrigado. Mas, ô, seu atendimento ao cliente é bem ruim, viu, amigo? Melhore. Quer dizer, não você, centrete, você vai me ajudar. A gente só precisa ter a sorte de você vir com a habilidade Kenai. Kenai quer dizer o olho aguçado. O centrete tem uma boa visão. E essa sua boa visão, centrete, vai ser excelente pra gente conseguir fazer um dinheiro. Só que a gente vai primeiro ter que ir pro deserto, porque lá tem algumas pedras preciosas escondidas na areia. E pode ser que você, com seu olho aguçado, consiga ver algumas. Eu acho que é um bom plano pra gente começar a fazer dinheiro, centrete, já que eu não tenho nada. E meu único investimento foi você, amigão. Eu até poderia usar as poucas pokébolas que eu tenho. Na realidade, eu não tenho poucas, eu tenho muitas. Daria pra me capturar um pokémon aqui e lá, mas, sinceramente, eu quero fazer tudo desses no real. Eu quero meio que investir eles. Já aqui, centrete, se a gente conseguir derrotar o Izef, eu vou conseguir o dinheiro que eu fazia até lá, mais os meus times de 10 mil reais. Ou seja, no final eu vou sair ganhando. Só que primeiro, centrete, a gente tem que achar uma área mais limpa aqui do deserto, pra você tentar achar as coisas. Olha aqui, centrete, parece que eu achei um lugar que é bem limpo e talvez deva ter algumas pedras preciosas daqui. O problema é que tem alguns geodudes daqui e meio que a gente não pode brigar com eles, centrete. Mas a gente pode procurar as pedras preciosas. Então, amigão, vamos ver se você consegue achar alguma coisa, viu? Eu tô confiando em você. Enquanto isso, eu vou sentar um pouco e pensar nos meus próximos passos. Cara, eu realmente tenho que pensar em algum plano, galera. Algum plano de fazer muito dinheiro. Só que, peraí, parece que o centrete chegou e você achou alguma coisa, amiguinho? Ó, parece que sim. Bora seguir ele. Ó, parece que foi pra essa direção aqui. Peraí, centrete, espera eu, cara. Mano, ele tá muito... Peraí, o que você achou, centrete? Amigão, o que foi que você achou aqui? Peraí, olha isso aqui, galera. Peraí, aqui é areia e aqui não é areia. Aí sim, centrete, parece que você achou alguma coisa secreta aqui, cara. Realmente o seu olho é bem aguçado. Mas bora ver, é hora da verdade. Parece que isso aqui é sandstone. Então, bora usar picareta. Eu não acredito. Centrete, você achou um baú secreto, cara. Aí, bora ver a hora... Bora ver, galera, hora da verdade. O que será que tem aqui dentro? Opa, opa, tem ouro e rubi, cara. Cara, duas coisas excelentes, centrete. Muito obrigado, cara. Talvez a gente consiga vender essas coisas e conseguir pokémons pra gente. Cara, muito obrigado, centrete. Esse zoom real que eu gastei realmente valeu muito a pena, cara. Mas a gente precisa pensar em fazer como mais dinheiro. A gente precisa de mais dinheiro, centrete. Mais que isso aqui. Isso aqui provavelmente vai dar uma boa quantidade de dinheiro pra gente. Mas, cara, isso aqui tá me irritando, cara. Pokémon me desafiando. É literalmente uma praga, cara. Mas, peraí. Eu tive uma ideia, pessoal. Eu tive uma baita de uma ideia. Eu acho que o centrete até consegue derrotar esse diglet, mas pouco importa, cara. Eu tive uma ideia muito melhor. Se essa ideia der certo, a gente vai conseguir fazer muito dinheiro. Quer dizer, muito comparado ao zoom real que a gente tava fazendo. Talvez eu consiga multiplicar esses zoom real por cem ou mil. Sei lá, cara. Dá pra fazer muito dinheiro com isso. Mas, primeiro, eu tenho que achar os compradores desses ouros e dessa rubi. E aí, quando a gente achar, a gente vai tá meio caminho andado. Ó, galera, eu conversei com o pessoal da cidade. E eles falaram que é nesse prédio aqui que eu vou conseguir um pessoal pra comprar minhas pedras. Peraí, amigão. É você ou eu, Steve? Sim, sou eu. O que é que você tem pra mim? Cara, digamos que eu tenho alguns ouros e rubis pra vender. Como você conseguiu isso? Ah, exploração. Eu tava explorando e acabei achando eles. Interessante. Passa eles pra cá pra fazer avaliação. Beleza, tá aqui, ó. Eu vou mandar um de cada pra você primeiro, ó. Só pra você fazer análise. Ah, interessante. Interessante. Opa, galera, será que a gente vai conseguir vender esses rubis, cara? Eles vai dar muito dinheiro pra gente, cara. A gente vai ficar com uma quantidade boa de dinheiro. Ah, de fato, eles são verdadeiros. Eu consigo pagar quantos você tem? Ó, com os que você jogou, eu tenho mais três e dois aqui. Ou seja, eu tenho mais três ouros e dois rubis. Eu pagaria duzentos reais por tudo. Hum, duzentos reais por tudo? Duzentos e vinte. Fechado. É, eu nem entendi muito bem essa minha barganha, mas tá aí. Toma aí as pedras e cadê o dinheiro? Tá na mão. Opa, galera, aí sim, duzentos e vinte reais, cara. Eu não sei se esses vinte reais que eu barganhei vai fazer alguma diferença, mas esses duzentos com certeza vão. E, cara, tudo isso é graças a você, Sentret. Você foi o começo disso tudo. A gente praticamente multiplicou o seu valor mil vezes com o machada que você conseguiu, cara. Muito boa. Mas agora a gente tem que investir esse dinheiro muito bem. Eu tenho que pensar em algo... Ah, não, cara. De novo o Pokémon me batalhando. Pera aí, eu tive uma baita de uma ideia, cara. Nossa, essa ideia é muito boa. Eu só vou precisar de um Pokémon do tipo elétrico, cara. E com isso a gente vai ficar muito bem. Eu teria que achar uma loja mais em conta aqui na cidade. O problema aqui é a cidade mais rica de todas. Ou seja, dificilmente a gente vai conseguir achar algum Pokémon aqui que a gente possa comprar. Ainda não podemos comprar, porque eu vou conseguir chegar aqui. Mas eu vou ter que procurar uma loja mais em conta. Eu não vou voltar naquela loja do Steve lá da barraca, não. Até porque, cara, ele foi muito ignorante comigo. Eu não gostei muito do atendimento dele, mas... Bem pensando, ele me vendeu você, Centret. Então ele tem um pouco de sorte. Mas eu tô pouco me ferrando pra isso. Eu vou conseguir achar outro vendedor que venda um Pokémon e não seja um baita de um filha da mãe comigo. E olha só, pessoal. Eu tô chegando aqui perto de uma loja. E... Caraca, velho. O cara tá de pijama. Opa, meu compadre. Você tá vendendo Pokémon aí? Ou sim. Vai querer algum. Cara, eu só queria te dar uma sugestão, na realidade, né? Não tem como eu saber que Pokémon você tá vendendo. Porque meio que você não colocou um mostruário. Mostru quem? Mostruário. Tipo, é um lugar que você coloca os Pokémons que você tá vendendo. Não dá pra me saber que tipo de Pokémon você tá vendendo aí. Você quer que eu falo dos Pokémons aqui? Não, não. Vai demorar muito tempo, cara. Aí você vai ter que gastar sua voz e vai demorar pra caramba. Então, eu queria te perguntar se você tem algum Pokémon que voa. E quanto é que tá ele? E algum Pokémon do tipo elétrico. E quanto é que tá ele também? Ó, eu acho que de cabeça aqui... Pera aí. Ah, eu tô vendendo o Electabuzz, que é elétrico. E ele tá só R$50. Caraca, só R$50 tá caro, na realidade, viu? Mas eu aceito. E você tem algum Pokémon que voa aí? Eu tenho um Dragonar. Ah, mas... Ué, Dragonar não voa. Ah, esse aqui voa. Não, 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 não. Você tem outro além dele? Eu tenho um Pidgeot também. Ah, o Pidgeot serve. Quanto é que sai os dois? R$120. Um é R$50 e o outro é R$70. Ah, caraca. O Pidgeot é R$70. Ih, caraca. Eu não acredito nisso. Mano, certinho, cara. R$120. Pode pegar aí o dinheiro. E, cara, eu falei pra vocês, pessoal. Aqueles R$20 iam fazer a diferença. Mas aí, amigão, cadê eles? Vai, Dragonar. Opa, é isso que eu tô falando, cara. Pidgeot e Electrabuzz. Você, Pidgeot, vai me ajudar muito, amiguinho. Agora eu posso finalmente voltar pra cidade grande voando, cara. E isso aqui é importantíssimo, cara. Mas eu também tenho que ficar ligado com esse Electrabuzz. Eu não comprei ele pra nada, não, pessoal. Tem um motivo bem claro pra isso. Eu parei aqui em cima desse prédio pra ver se eu consigo achar exatamente o que eu tô procurando. Eu comprei você, Electrabuzz, pra você me ajudar a derrotar alguns pokémons que estejam infestando em algum lugar. Mas, Electrabuzz, eu tive uma baita de uma ideia, cara. E essa ideia envolve uma mina que existe no meio do deserto fazendo a passagem pra cidade. E lá tá aí, infestado de zubates. Então eu tô pensando de meio que oferecer meus serviços de detetização. Meio que eu vou derrotar todos os zubates pra limpar a caverna. Aí vai que eu consigo fazer uma graninha por causa disso. Eu acho que pode ser uma excelente ideia na realidade. E olha só, pessoal, parece que eu tô chegando. E eu só tenho que lembrar qual é a direção que eu tenho que ir, cara. Eu combinei com o minerador que a caverna dele tá infestada de zubates. E aí eu combinei pra ele que se eu conseguir derrotar ou limpar a caverna, a gente vai conseguir uma graninha, Electrabuzz. E ele me prometeu um dinheiro que eu não tinha ganhado até agora, o que é muito bom. Agora eu só tenho que achar onde é que fica a mina, cara. Ele falou que era nessa parte da direita aqui. Mas agora onde, cara? É muita árvore aqui na frente, cara. Vai ser muito difícil de enxergar. Ainda mais que... Ah, achei! Você demorou, hein? Não, cara, é que tem muita árvore aqui. Difícil de achar. E aí, tá pronto? Tô pronto sim, cara. Tô pronto sim. Eu tô aqui com o meu parceiro que vai me ajudar com isso, que é o meu Electrabuzz. Então desce lá, hein? Mas cuidado, são muitos. Eita, cara, pra você ter reforçado que são muitos, eu tô até com medo. Bora descer lá embaixo, então. Ó, tamo chegando aqui embaixo. Eu acho que ele tá exagerando. O quê? Olha a quantidade de zubates aqui, pessoal. Não é à toa que ele tava desesperado pra fazer isso aqui. É muito zubates, cara. Ele não vai conseguir minerar nada aqui. Caraca, velho. Eu pensei que a situação tava menos pior. Mas, Electrabuzz, é você que vai fazer esse trabalho, cara. Você vai ter que derrotar todos eles, cara. Sinceramente, eu não sei como. Mas você é um Electrabuzz. Vai que você sabe. Pode partir pra cima. Vai! Opa, parece que o Electrabuzz já tá aqui no pé e... Opa! É, Electrabuzz. Sobrou alguns aqui, mas... Cara, realmente. Vamos só derrotar esse aqui, que é o último que tá faltando. E, cara, a gente conseguiu limpar a caverna inteira, cara. Muito bom. E boa, Electrabuzz. Conseguimos limpar tudo, cara. Não sobrou nenhum zubate na caverna. Agora só falta a gente conseguir nossa recompensa, amigão. Você foi muito bem, cara. Caramba, pessoal. Com aqueles R$1,00 que a gente tava no começo, a gente já vai fazer mais dinheiro ainda, cara. Opa, opa, opa. Bora subir. Ah, cara. Eu mal posso esperar pra saber o que eu vou ganhar com esse limpeza aqui, cara. Deu muito certo. Opa! Aí, amigão. Limpou tudo. Cara, não tem nenhum zubate lá, velho. Nenhum. Quando eu digo nenhum, não tem nenhum. Tinha um lá que tinha escapado, mas eu fiz questão de ir atrás dele e derrotar ele também. Perfeito. Tá aqui seu pagamento. Pega aí. Quê? Pera aí. Foi R$400,00? Sim, o seu trabalho foi muito bem feito. Caraca, galera. Mano, R$400,00, cara. Eu tô com R$500,00. Mano, eu tava com R$1,00 até pouco tempo atrás. Ô, Wido, deixa eu comemorar, cara. Mano, R$500,00, cara. Isso aqui a gente pode fazer muita coisa com R$500,00. E pensando bem, eu tô com uma ideia muito boa do que a gente pode fazer com esses R$500,00. Eu posso montar um time de amador, galera. Exatamente. Um time amador de Pokémon. A gente tentar desafiar o torneio local aqui da cidade. Dizem que a premiação do torneio é muito boa. E, sinceramente, eu tô bem confiante quanto às minhas habilidades Pokémon. Eu sei batalhar muito bem, então acho que isso não vai ser um problema. E R$500,00 pode ou não ser o suficiente, cara. Depende muito. Eu também poderia capturar alguns Pokémons pra conseguir mais dinheiro. E, na realidade, é uma ideia muito boa, cara. Eu só precisaria achar algum lugar que estivesse disposto a comprar Pokémons. Mas, olha só, eu tô chegando aqui no vilarejo e talvez eles precisam de alguma coisa. Pode ser que eu consiga fazer algum tipo de missão pra eles. E aí, com isso, eu posso conseguir uma graninha. E olha só, cara, parece ser que tem várias coisas aqui na cidade. E talvez alguma coisa precise da minha ajuda. Ó, tem um carinha aqui, peraí. Opa, senhor, o que aconteceu com a sua plantação? Parece que não tem nada. Aconteceu a temperatura de areia e as minhas plantas foram tudo embora. Claro, caraca, cara. Nossa, realmente, era um belo de um espaço aqui. Mas por que você não colocaria Pokémons? Os Pokémons aí são bonitos e você conseguiria deixar eles aí. Você só teria que ter um cuidado a mais com eles, mas mesmo assim... Como assim, Pokémon? Ué, você poderia colocar Sanfloras, Hopips, esse tipo de Pokémon aqui. Eles também são bem bonitinhos e a cada hora no seu jardim. Você tem razão, mas quanto será que é um? Cara, eu poderia fazer pra vocês, pô, uns R$30,00 cada. Mas aí tá muito barato, não? Não, não, tipo, eu sou um cara meio amador em capturar Pokémon, então pode ser que seja um valor bom pro senhor. É porque eu já vendi Pokémon e esse valor aí tá bem baixo, mas eu preciso de um jardim logo, então eu aceito. Vai, pega alguns Hopips pra encher o valor do jardim. Ah, Hopips, pode ser outros Pokémons também? Uns Pokémons variados? Não, eu gosto dos Hopips. Pode ser, então. A gente vai ter que achar alguns Hopips, pessoal. Pra colocar no jardim dele, cara. O problema é que aqui eu não tô vendo nenhum Hopip. Eu tava vendo alguns um pouco atrás e agora eu não tô vendo mais nenhum. Mas não é possível que a gente não vai achar alguns, galera. Mas o grande problema dos Hopips é que eles vão ficar voando, cara. E eu vou ter que subir lá em cima pra pegar eles. Isso é muito chato. Mas como eu tô ganhando dinheiro com isso, eu não posso reclamar, não. E olha só, pessoal. Parece que eu achei um bando de Hopips aqui. Ó, eles não tão voando tão alto, o que é excelente pra gente. Já que a gente pode capturar eles muito mais fácil. Então, a gente vai ter que usar essas Pokébolas Quick Balls aqui, que até agora eu não usei. E elas vão ser excelentes, porque dá pra gente capturar eles praticamente com 100% de chance, cara. É bem fácil. Aqui a gente capturou um e, cara, eu vou capturar alguns. Eu não lembro ao certo quantos campos tinha lá, mas pode ser que se não tiver, ele deixe de um modo ímpar mesmo. Aí é só dividir os vasos. Eu acho que fica até melhor. Ó, agora a gente vai pegar o nosso segundo. E aí talvez tenham mais e mais Hopips aqui. A gente só tem que achar eles. Eles não podem ter ido tão longe assim, né? Aquele ali definitivamente foi longe. Ó, mas esse aqui não. Eu também tenho que falar pra ele como ele vai alimentar os Hopips, cara. Os Hopips, obviamente, precisam se alimentar. Ah, não. Na realidade, eles são pokémons tipo grama. Eles fazem fotossíntese, é verdade. Ele só vai ter mesmo que dar água pra eles. Mas, sinceramente, eu acho que ele vai fazer isso. Não é possível. Ó, tem mais alguns Hopips aqui e eu vou capturar todos. Pra gente levar pra ele e conseguir uma graninha. E olha só, cara. Deu pra eu me capturar alguns Hopips? E talvez com eles a gente consiga uma boa grana. Só que primeiro a gente tem que voltar lá pro jardim daquele senhor. Ai, cara. Eu tô muito animado pra saber a quantidade de dinheiro que eu vou conseguir com isso. Opa, opa, opa. Assim, eu consegui aqui alguns Hopips. Quantos você conseguiu? Cara, sinceramente, eu não sei. Mas eu vou colocando eles aqui. Ó, você fica paradinho aqui, Hopip. Você fica aqui também. E aos poucos a gente vai fazendo jardinzinho. E olha só, pessoal. Eu acho que ficou perfeito esse jardim. Eu consegui colocar vários pokémons. E ficou até que muito bom, cara. Ele fica girando e ficou tipo um jardim meio animado. E aí, cara. O que você achou? Ficou muito bom. É, cara. Realmente ficou muito bom. Mas aí. Cadê meu pagamento? Brincadeira, tô zoando. Cadê o pagamento? Pronto, tá aí. Opa. Oxe, 400 reais. Mas a gente tinha combinado por 30. Eu gostei muito do jardim. Ah, cara. Que bom que você gostou. Eu também gostei muito desse jardim meio animado. E, peraí. Você pagou mais e ainda me deu um presente? Eu falei pra você que eu vendi o pokémon, né? Pega esse aí pra você. É de graça. Caraca, velho. Que pokémon será que tá aqui? É um Dragonite mesmo? É. Caraca, galera. Bora ver como é esse Dragonite. Vai. Caraca, cara. Muito obrigado, velho. Olha isso aqui, pessoal. É um Dragonite e ele tem um casaco? É. É especial. Cara, que da hora. Muito obrigado, cara. E ele é nível 100, mano. Caramba. Ó, muito obrigado pela sua ajuda, cara. Eu realmente tava precisando dela. Boa sorte na sua jornada. Caraca, galera. Agora sim, Dragonite. Você vem comigo, amigão. Caraca, pessoal. Eu consegui um Dragonite que tem um casaco, mano. Quem iria imaginar? Ele tem até mesmo um capuz, cara. Que da hora. Mas beleza, Dragonite. Agora sim, cara. A gente pode partir pra comprar pokémon. Agora eu só vou precisar comprar 5, na realidade. Porque esse Dragonite já é nível 100 e parece ser bem forte. O que é muito bom. E olha só, pessoal. Tamo chegando finalmente numa das lojas mais renomadas da cidade inteira. Vai ser aqui que a gente vai comprar nosso time de amador. Opa, Steve de Terno. Cara, hoje eu vim às compras. Primeiramente, quanto que você tem pra gastar? Cara, eu tenho 900 reais. Você sabe que não vai dar pra fazer um time muito bom com isso, né? Não, sim. Eu sei, Steve. Eu sei que não vai dar pra fazer um time muito bom. Mas eu tô contando com as minhas habilidades. Então, dessa vez, eu quero que você me surpreenda. Pega aqui os 900 reais. E eu quero que você faça o time mais em conta que você puder. Pode pegar alguns pokémons mais alternativos. Que eu compenso na habilidade no torneio. Tem certeza? Steve de Terno, eu nunca tive tanta certeza quanto algo quanto eu tô agora. Só vai, fi. Eu confio em você. Então espera um pouquinho aí. Tudo entregue. Eita, cara. São muitos pokémons e teve troco também? Teve. Tudo saiu por 800. Caramba, cara. Muito obrigado, hein. Bora ver. Opa, caraca, Steve. Ficou um time realmente bom, cara. Eu consigo me ver ganhando o torneio com esse time aqui, cara. Muito obrigado, hein. Você realmente sabe, hein. É, você não sabe. Mas antes eu era treinador pokémon. Então eu sei um pouco. Cara, na realidade eu não sabia disso não. Ficou um time realmente bom. Mas, Steve, tem como você passar os itens pra mim por 50 reais? Não foi isso com itens? Não. Nenhum deles veio com itens. Era pra ter ido. Pera aí. Pronto, tá tudo aí. Opa, agora sim, hein. Muito obrigado, viu, Steve. Agora a gente só tem que fazer aqui os equipamentos. Então, é Life Orb no Gaira dos Eviolite na Shensei no dos Clops. Você aqui, você aqui e você aqui. Tudo certo. Muito obrigado, hein, Steve. Boa sorte no torneio. Cara, pode deixar que eu vou tentar ganhar. E caramba, pessoal. Eu tô muito animado pro torneio. Eu acho que eu vou dormir lá no estádio praticamente. E olha só, pessoal. Tá de dia já. Eu esperei um pouco e tá na hora do torneio. Opa, amigão. É aqui que vai acontecer o torneio? Onde é que você pensa que você tá indo? Opa, eu tô indo pro torneio. E cadê a taxa? Ah, tem taxa? Quanto é que é? A taxa é 100 reais. Tá, 100 reais. Caramba, cara. Que filho da mãe. Eu nem lembrava que tinha taxa, mas ainda bem que eu consegui economizar. Agora sim, pessoal. Parece que vai começar a minha primeira batalha. E eu mal posso esperar pra chegar na final. E a primeira batalha foi bem tranquila. E eu consegui ganhar com muita facilidade. E a segunda também foi bem fácil. E agora sim, pessoal. Eu já fiz todas as minhas batalhas pra chegar na final. E eu mal posso esperar pra saber quem é meu oponente na grande final, cara. Eu tô bem animado pra essa batalha. Eu não vou mentir. As batalhas antes disso foram relativamente fáceis. O meu time tá muito bom, cara. O Chico de Terra montou um excelente time pra mim. E eu consegui ganhar de todo mundo. Mas agora sim, tá na hora da final. Opa, opa. Tamo chegando aqui e... Ah, não. O meu oponente é o Izep. Ô, Izep, como é que você chegou na final? Usando seus pokémons, né? É óbvio. Ah, seu filha da mãe. Você roubou meus pokémons, me soltou lá no deserto, me deixou com um real e ainda foi pro torneio com eles. Filho da mãe. Mas isso aí vai acabar hoje. Se você perder aqui, você vai perder o dinheiro da premiação e ainda vai devolver meus pokémons. Mas eu não vou perder. Ah, você já concordou então, mas... Ai, Izep. Sinceramente, Izep, bora parar de papo. Bora batalhar. Ah, pelo menos uma coisa a gente concorda. Ai, ai. Vai, Dos Copos, eu confio em você. Aqui só pra começar, você usa o Will Wisp pra tirar completamente a capacidade desse pokémon da dano. E agora usa Fire Punch. Você acha que isso vai ser o suficiente? Um pokémon que não tá nem evoluído. Ai, Izep. Você não aprende nunca, né, cara? Você vai ficar muito surpreendido que esse dos copos aqui simplesmente vai destruir o seu pokémon. Ele não vai conseguir fazer nada. Um pokémon desse, que não deve valer nem um real, vai derrotar o meu? Seu não, é meu, né? Então já começa por aí. E sim, ele vai derrotar. Porque além de você ter roubado, você não sabe roubar... Usar eles, ô Izep. Isso é algo muito importante em uma batalha. Agora é o Calyrex. Esse aí vai ser complicado. Mas vai tomar um Shadow Punch. O pokémon mais forte do jogo vai ser derrotado? Toma, agora eu quero ver. Ai, Izep. Eu quero ver o que você vai fazer contra ela. A Chancey. Esse pokémon não toma nem dano. É, rapaz. Ai, ai. Você pode ter o pokémon mais forte do jogo, Izep. Mas você não sabe usar ele. Isso é o que importa. Vai ficar usando essa estratégia mesmo de Toxic? É, uai. A única coisa que a Chancey vai conseguir te dar dano é usando ele. E você é burro o suficiente de não usar o golpe pra se curar, né? Você deixou me chamar de burro? Uai, você tá sendo bem burro agora, na realidade. E agora eu vou zoar mais ainda com você. Vai, Staraptor. Toma esse dano, então. Não, bom dano. Mas toma esse Brave Bird aqui. Toma. Boa, Staraptor. Você vai de base, mas mesmo assim você conseguiu fazer muita coisa. Vai, Iveto. Ai, cara. Ô, Izep. Você tem que entender, cara. Eu sei jogar esse jogo aqui, Izep. Você vai fazer a sua graça. Vai tentar dar um daninho. Aí aqui eu vou usar Protect. Eu vou usar Protect de novo. Ah, não acertei. Mas você errou o ataque. Ah, se ferrou. Protect de novo e beleza. Foi de base. Agora aqui eu posso ir com a Gardevoir. Porque eu acho que você vai usar Dual Chop. Exatamente. Toma um Blast na cara. Aí aqui você vai usar Benoshock. Eu posso ir de Tiense. Posso, inclusive, me curar. E antes de ser nocauteada, Tiense pode te dar alguns treinos que tosse. Como é que você sabe tanto? Izep, o time é meu, cara. Eu sei jogar contra o meu próprio time. É óbvio. Agora eu posso vir aqui com a Gardevoir e usar Psychic. Boa. Agora só sobra o Lugia. E o Lugia eu posso usar Crunch do Gairos. Aqui vai um Crunch. Ah, cara. É sério mesmo que você deu todo esse dano com o Aeroblash? Mas toma esse Crunch e... Ai, cara. Você me nocauteou. Mas o Gardevoir finaliza o Lugia. Não acredito. Um de vida. Ah, mas o Aeroblash não me nocauteou. Se ferrou, Izep. Além de você perder o prêmio, você vai devolver meus Pokémons. Ah, não.